Depois das declarações desastrosas do Kleber Lucas em relação ao hino-alvo mais que a neve, agora aparece no cenário religioso outro cantor fracassado, desviado, que aposta a toda a fé. A bola da vez está justamente no hino do cantor Ademar de Campos, um veterano, o nosso general é Cristo. E é justamente isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Muito prazer, eu sou Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo. Parece até que virou moda os cantores gospel apostatarem da fé e quererem investir contra toda uma construção teológica cristã construída entre os séculos. A bola da vez agora é o cantor Leonardo Gonçalves. Eu poderia citar até alguns hinos aí, porque essa turma agora se dá uma de vitimismo. Eles estão agora vivendo um certo tipo de vitimismo esquerdista. Tudo agora é vitimismo. É o mimimi da turma da lacração. E como o Leonardo Gonçalves não tem mais público, ele agora parte para uma outra esfera, a esfera da lacração. E a bola da vez, como eu falei, é o hino O Nosso General é Cristo, uma composição do Ademar de Campos. Um hino que remete justamente a um contexto judaico, cristão, onde Deus, na cultura judaica, é retratado por muitos títulos. E um desses títulos é justamente o de general. Já o Leonardo Gonçalves aqui, nesta matéria, ele diz assim, Leonardo Gonçalves tenta cancelar o hino O Nosso General é Cristo por gatilhos traumáticos. Está aqui dizendo, o cantor Leonardo Gonçalves aderiu à lógica de Kleber Lucas para criticar a música O Nosso General é Cristo, composição assinada pelo pastor Ademar de Campos, que se tornou clássica na música cristã brasileira. Vamos mais. As lentes usadas pelos cristãos de esquerda para lerem a Bíblia e a fé cristã em si são as ideologias oriundas do marxismo. Ou seja, eles estão usando o marxismo para interpretar as escrituras. Por esse motivo, Kleber Lucas vê racismo no hino 39 da harpa cristã, né? Alvo Masque a Neve. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso aí, mostrando que o contexto da estrutura do hino Alvo Masque a Neve está se tratando de uma situação puramente espiritual. O contexto todo ali soa de forma espiritual. Não tem nada a ver com a questão do embranquecimento da pele. Se vocês quiserem, eu vou deixar o hino no card aqui. Está certo? Um link no card para que vocês vejam este vídeo aí, onde eu falo claramente sobre a questão estrutural do hino, a questão estrutural da música e mostrar que, na realidade, aquilo tudo ali remete a princípios espirituais. O hino 39 da harpa cristã, Alvo Masque a Neve, que fala sobre a purificação dos pecados no sacrifício de Jesus Cristo. Mas o Kleber Lucas levou para uma área ideológica. A letra O Nosso General é Cristo guarda bastante proximidade com o capítulo 6 da Carta de Paulo aos Efésios, em que ele orienta os irmãos na fé a se fortalecerem e vestirem toda a armadura de Deus e o escudo da fé para enfrentarem os poderes das trevas. Depois de incontáveis ditaduras, disse Leonardo Gonçalves, em uma de suas publicações, ele diz isso. Depois de incontáveis ditaduras militares na América Latina, com uma penca de militares, até generais, comprovadamente torturadores, em especial para alguém, por exemplo, que foi torturado por um general, ou seja, essa pessoa que foi torturada por um general, como você acha que sou a cantar O Nosso General é Cristo? E eu já falei aqui sobre essa questão. A pessoa que é alcançada, a alma regenerada, que é alcançada pela graça eficaz, ela vai sofrer uma transformação. Ela vai se tornar nova criatura, as coisas velhas vão se passar e tudo vai se fazer novo. É o processo da regeneração. Então, se ele passou por tortura, no processo da regeneração, ele não vai se lembrar dessas coisas que passou, porque a sua mentalidade muda. Leonardo Gonçalves, infelizmente, na sua declaração, você foge totalmente ao contexto da mecânica da salvação. Ou seja, me parece que isso aí é a mais completa e profunda ignorância daquilo que acontece no contexto da salvação. Aí ele segue dizendo assim, como você acha, soa cantar O Nosso General é Cristo, uma pessoa que passou por um processo de ditadura militar, você pode chamar de militância, mas estamos falando de sensibilidade. Isso é o mimimi da turma da gadolândia da lacração, né? É a fala original. Aliás, e a fala original é do pastor Kleber Lucas, um homem preto que cresceu na favela que ele sai em defesa do Kleber Lucas. Sua fala está marcada pelas suas experiências. Você não consegue ter sensibilidade para ouvir e refletir? Escreveu Leonardo Gonçalves em sua conta no Twitter. Daqui a pouco a gente vai até ver essas palavras do Leonardo Gonçalves. A redução de uma letra inspirada na mensagem bíblica é um gatilho emocional. Há um gatilho emocional. É um segundo passo para que a cultura do cancelamento seja legitimada no âmbito religioso. O primeiro alvo foram as passagens bíblicas que denunciam explicitamente o pecado, mas o apreço dos fiéis às escrituras não permitiu que essa lógica antropocêntrica se estabelecesse. Ou seja, a gente passou por um período meio tenebroso, onde alguns expositores da teologia liberal, do liberalismo teológico, expressaram as suas opiniões acerca de algumas poções bíblicas. Ou seja, eles disseram que a Bíblia precisa ser reinterpretada, reinventada para se encaixar no contexto cultural em que nós estamos vivendo hoje. Pessoas do tipo do Ed Renekwitz, pessoas do tipo do Caio Fábio de Araújo, que têm tentado reinterpretar o Evangelho de Cristo a um contexto cultural. Ou seja, o Evangelho tem que se adaptar e se encaixar dentro do contexto cultural. Quando na realidade é o contexto cultural que tem que se adaptar ao Evangelho. Mas os teólogos liberais, os liberalistas teológicos, esse Evangelho pós-moderno que nós estamos vivendo hoje, produziram pessoas desta qualidade. E agora eles tentam contra as canções, os hinos, os cânticos dos cristãos nas igrejas. Deixa eu seguir aqui na fala do apóstata desviado e fracassado Leonardo Gonçalves. Vamos lá. Agora as músicas são tratadas como inadequadas sobre um olhar ideológico de esquerda. E grandes artistas que antes eram reverenciados pelo enorme talento passam a expressar um raciocínio que coloca o homem no centro de tudo. É o Kleber, é o Leonardo Gonçalves e outros tantos aí. A problematização dessas canções pelo artista adventista, que engajou na militância da esquerda ao longo dos últimos anos, a limite que está sofrendo rejeição do público evangélico por seus posicionamentos. É apenas mais um capítulo em seu distanciamento do segmento onde contraiu sua carreira musical. Ou seja, o Leonardo Gonçalves está colhendo tudo aquilo que ele plantou desde que engajou dentro da militância de esquerda. Esse cancelamento que ele está tendo do público evangélico é justamente porque as ideologias marxistas dos esquerdistas não se encaixam justamente dentro de um contexto panorâmico evangélico. E não há como conciliar uma coisa com a outra. Em uma de suas aparições, Leonardo disse eu não represento mais o povo evangélico. Ele disse isso. Tem até um vídeo falando sobre isso. Disse Leonardo Gonçalves em junho deste ano durante uma apresentação em uma igreja LGBT definindo que de forma bem objetiva seu posicionamento que não representa mais o público evangélico. Aqui está alguns prints da conta dele do Twitter onde ele expressa as suas opiniões falando sobre a questão de que alguns hinos da harpa ou alguns hinos cantados precisam ser reinterpretados e até tem um hino dele que precisa ser reinterpretado porque se é a partir do princípio da posição de tortura então Cristo foi torturado e como é que fica a questão do hino no Getsemane foi que meu Jesus orou se integrando ao Pai mais uma vez logo vieram pessoas para o levar para a maior das aflições então nesse hino aí ele retrata Jesus passando por um processo de tortura ora então ele vai ter que reinventar este hino se é para partir do princípio do vitimismo da turma da lacração e biologias então ele vai ter que reinterpretar algumas músicas dele que eu poderia até citar aqui mas não vou perder tempo com essa turma da lacração não tem até um 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 tópico aqui onde ele fala declaradamente que não representa deixa eu ver se isso ainda está por aqui hoje se já saiu pronto vamos ver ele falando abertamente que não representa mais o público público cristão vamos lá porque parece que vocês estão me agradecendo por eu aceitar o convite porque eu vou receber críticas e não estar aqui mas um o que eu entre milhões entre um bilhão de aspas sofri ou sofro por estar aqui não chega a 1% da maneira com que vocês foram tratados e tem sido tratados eu não represento o povo evangélico por tudo que vocês já passaram por tudo que vocês ainda passam e é tudo tão significativo o nome dessa igreja ato 7 então são tantos os detalhes eu realmente estou muito emocionado isso daqui uma igreja ele está justamente uma igreja declaradamente homossexual é lamentável ver um cantor que eu admirava admirava muito mas fazer algo dessa natureza eu estou aqui eu estou aqui em 2 Pedro capítulo de número 2 só para encerrar aqui está dizendo versículo 1 mas houve também entre o povo falsos profetas Paulo aliás Pedro está falando aqui o verbo está no passado houve o verbo haver está no passado então no passado apareceram falsos profetas como também entre vós haverá veja que o pretérito aqui mudou já aponta para o futuro haverá o que Pedro falsos mestres os quais introduzirão heresias destruidoras é o que o Kleber Lucas está fazendo Leonardo Gonçalves Priscila Alcântara J.A. Ed Renekwitz e outros tantos aí introduzirão heresias destruidoras negando até o senhor que os comprou trazendo sobre si repentina destruição eles vão negar o senhor que os resgatou de que forma Pedroza introduzindo ideologias introduzindo o marxismo cultural e o mais lamentável disso é que segue o versículo 2 muitos seguirão suas dissoluções e por causa deles por causa de Kleber Lucas por causa de Leonardo Gonçalves Priscila Alcântara J.A. Caio Fábio Ed Renekwitz será blasfemado o caminho da verdade ou seja o evangelho será blasfemado está entendendo em avareza isso aqui já parte justamente para um egoísmo um egocentrismo com palavras fingidas farão negócio de voz eles vão fazer negócio eles vão negociar a fé eles vão negociar a salvação eles vão negociar a sua chamada justamente para se encaixar dentro desse contexto cultural então o que é que nós estamos vendo aqui é que a Bíblia se cumpre nos dias atuais a Bíblia se cumpre nos dias atuais infelizmente essa turma da lacração que foi contaminada pelo marxismo cultural que estão aderindo aí a esse evangelho pós-moderno né liberal progressista estão contaminando o cristianismo com suas ideologias confundindo a mente das pessoas levando muita gente a mais completa idiotização espiritual mas e você qual a sua opinião o que é que você acha disso tudo você acha que o Leonardo Gonçalves tem razão naquilo que ele está falando você concorda com o que eu falei com o que eu pude expressar e expor aqui a minha posição biblicamente falando esse texto de segunda Pedro é uma referência para o que está acontecendo hoje essas pessoas estão blasfemando o caminho da verdade qual a sua opinião gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários deixe seu comentário se inscreva no canal se você ainda não é inscrito compartilhe este vídeo não se esqueça do joinha porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho amém seja membro do canal venha a participar do clube de membros parceiros deste canal patrocinando esta obra apologética evangelística e missionária mais uma vez muito obrigado pela sua participação e até um próximo vídeo se assim Deus nos permitir Deus abençoe tchau tchau